Eu sou Silvana Qualho e eu falo da redação da Análise Editorial. Eu estou aqui para dar uma notícia que a gente espera quase o ano inteiro. É amanhã, gente. Amanhã começa a distribuição do Análise e Advocacia 500, edição 2019. E amanhã também vai para o ar a plataforma digital da Análise Editorial. Um projeto no qual a gente vem trabalhando nos últimos três anos. Não deixe de visitar. Lá você vai encontrar os rankings da edição 2019 do Análise e Advocacia e muito mais. www.análise.com. Visite!